e vamos para você o último né eficácia um cadê ele e é com você né pai é o cachorro é vamos não é o bicho agora არურსრრნ ქყარტროირრმაგრრსვურ჏ანჾ ხეთარრროცარარასარრახრალოორიარ ლთეანსტვვსარრრრამკს� E aí 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 Eu não entendi dar E aí E aí e essa porra funciona cara eu tô fazendo o mesmo pulo velho eu acertei um Ken o cara calma aí tentar de novo Tá? Não entendi qual posso olhar. Tá? Ah, é a gente. KK. o pai cara entendi que tinha que fazer a gente sei dizer e quando a mesma hora tem que imitar no momento eu quero que o primeiro bolo devagar e na ordem né e aí 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 tem silencio ali para ele entender para Eu estava errando, mas pegava 100%. É muito fácil ou não. Se eu não estou dando sorte, não. Fiquei 30 minutos no viável. Vai sim, se eu não. É triste, mas é de 30 minutos fácil. Sim. Oh Lord, eu quero subir tudo também. Você quer subir tudo. Borres. Tá. Vou subir tudo. Vou subir a sua técnica. Meuscríbrio. 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 Vou pisar em cima. Mostra a sua técnica. Tchau, tchau. 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 Tchau.